Para além dessa vasta programação que vai desde o agronegócio, passando pela inovação aberta, futuro das profissões, estratégias de venda, o Reinovation Week também traz exposições, laboratórios, mentorias, rodadas de negócios, dentre outras atrações. É um evento que vocês estão planejando justamente para poder manter entretidos também com a inovação, todo mundo que passar por lá. Como é que está sendo essa programação de mobilização? O que já tem previsto nesse meio tempo entre uma palestra e outra, entre um stand e outro que as pessoas vão poder visitar? Isso é muito legal, porque a gente criou algo que não fosse simplesmente conteúdo expositivo. E o network das pessoas que se esbarram ou que são apresentados. Criamos dinâmicas para que possa florescer toda a parte de conexão e negócios lá dentro. Então, os participantes, principalmente do Startup Program, que são esses startups que podem se candidatar e vão ser selecionadas para participar desse programa, eles vão receber mentoria de grandes empresas e grandes expoentes, eles vão receber workshops, então a gente, mais uma vez, Sony, AWS, Amazon, enfim, grandes empresas, site papel, grandes empresas vão estar fornecendo esses workshops, essas mentorias. A gente também tem todo, eles vão ter um espaço para poder expor o produto e serviço deles, isso é muito importante, porque os visitantes vão poder experimentar e trocar ideia. A gente tem uma parte de conexão com grandes empresas, então aqueles desafios que a gente estava falando já vão estar lá presentes, os desafios que eles vão poder conectar, e conexões com os investidores. Então, lá dentro do Innovation Week, tem uma área, o pabrilhão do SDP Summit, tem uma área que a gente chama de VC Square, que é de Venture Capital, onde vão estar mais de 20 Venture Capitals, totalizando bilhões de investimentos disponíveis, eu disse bilhões, à procura de soluções para poder investir. Então, uma grande oportunidade para as startups serem investidas, certo? E no Startup Program, é Square, onde vai ser quase uma sala de aula aberta, onde vai estar rodando todas essas atividades. Depois das seis ou das sete, o evento vira um evento cultural. Então, você vai ter diversas atrações de entretenimento. Isso é muito legal. E em relação à entrada de crianças e jovens, o que vocês estão programando para eles? Então, como eu falei, tem uma série de atividades culturais para eles poderem se entretener. Não só de conteúdos expositivos para essa faixa etária, mas também, por exemplo, vamos ter o Arena Games, onde vai ser um público dedicado a jogos. Inclusive, vai ter um jogo oficial do FIFA, que é um grande curador, é a CBF. E vamos ter apresentações de grupos, shows. Então, não vai faltar atividades para esse público. E esse evento, ele vem também num momento muito importante aí de retomada dos eventos, da agenda de eventos de participação. Como é que está o monitoramento de vocês em relação a essa questão da COVID, novas variantes, o que vocês estão prevendo aí de possibilidade? Parte desse evento é híbrida, né? Sim, é um evento híbrido, com um grande público presencial e um público ainda maior online. É um evento onde tem muitas áreas abertas, então, isso traz uma segurança. É um evento que a gente só vai fazer e só faz na sua plenitude da segurança, por isso que ele está acontecendo em janeiro. Ele era para ter acontecido em períodos anteriores, mas a gente achou mais seguro não acontecer por causa do COVID. A gente vem monitorando e acompanhando todas as pesquisas científicas e as recomendações para que seja realmente um evento muito seguro. Mas é muito importante que se tenha um evento desse, principalmente presencial, no início do ano, porque é emblemático. As pessoas estão ansiosas por fazer negócios, estão ansiosas por se encontrarem. E é o primeiro grande evento para a gente começar com o pé direito e acelerando essa economia em 2022. Principalmente porque a gente fez um processo de imersão nessa transformação digital. Quem ainda não estava muito habituado a utilizar ferramentas digitais, teve que mergulhar nesses dois últimos anos de pandemia nesse conhecimento. E vocês têm um espaço dedicado também à questão dos governos, trabalhando também essa questão da inovação nos governos. O que está previsto para esse espaço? Então, da parte do IGOD. Então, temos muito conteúdo de troca de experiências e exemplos que tem acontecendo e de toda essa parte governamental, de como ela pode se beneficiar dessa inovação aberta, ou seja, pessoas pensando em melhorar o dia a dia do cidadão ou da gestão pública, propondo soluções. Então, a gente vai reunir um grande grupo de gestores que vão estar lá discutindo, e vão estar sendo apresentados a todas essas soluções que podem impactar a vida de todo mundo. Em relação ao agro, o que a gente tem também de novidades vindas por aí? O Jardim Botânico é um espaço, a gente já falou aqui em outras edições, de desenvolvimento de um polo de inovação agro pela Embrapa, um projeto financiado pela Faperge. Então, está ali muito próximo desse espaço em que vai acontecer o Rio Inovação Week. Conta para a gente o que está previsto para essa área do agro, onde a tecnologia faz, presta uma função primordial para o desenvolvimento da agricultura, principalmente no Rio de Janeiro, em que a gente tem pequenos territórios, produtividade. Então, o agro vem muito bem representado, com espaço bem grande, mais de 2 mil metros quadrados, onde você vai ter, como em todos os espaços, palcos com conteúdos positivos, onde você vai poder aprender, ver cases, se inspirar, como eu já falei, mas também bancadas de fornecedores e de startups, para que você possa fazer negócio e levar essa tecnologia para o seu negócio. mais de 1.400 produtores vão ser convidados, a própria ministra vai estar lá compartilhando esse conhecimento. Vamos ter tecnologias de monitoramento de safras, de distribuição. O agro é muito emblemático, porque em muitas tecnologias você consegue ter um impacto ambiental muito forte, aumentando produtividade, e aí trazendo impacto social, diminuindo custos, reduzindo agrotóxicos, a utilização de nutrientes, deixando mais orgânicos. E essas tecnologias todas impactam, tanto o pequeno produtor daqui no Rio de Janeiro, quanto os grandes produtores que tem no Brasil inteiro. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, aqui, política, economia, inovação, caminhão juntos. Rio em Foco, aqui. Rio em Foco, aqui. Obrigado.